Olá meninas, uma receitinha básica para detonar a gordura abdominal. Não é aquela gordura em excesso, mas aquela gordurinha que fica localizada. Isso aqui gente, é tudo de bom. Usaremos meio limão, cinco gotinhas de própolis, ó, própolis, e em um copo d'água. Vamos adicionar o própolis, meio limão, colocaremos meio limão, e essa mistura aqui deve ser tomada em jejum. Então gente, ó, detona qualquer gordura abdominal. Então é uma receitinha básica, nada demais, mas deverá ser tomada em jejum, para que faça o efeito. E o efeito vai ser bem maior se vocês fizerem com atividade física. Então gente, ó, é isso aí, uma receitinha super fácil de fazer, e que tem um poder muito grande de eliminar gorduras abdominais. Ok? Vamos lá tomar essa misturinha e detonar a gordura abdominal, certo? Beijo, beijo, tchau, tchau!